Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um olho really red, um olho bem vermelho, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e se inscrevam já aqui no canal e curtam o vídeo, tá bom? Eu comecei fazendo a sobrancelha dela, que inclusive já tem o vídeo dessa sobrancelha aqui no canal, tá bom? Se você quiser ver, dá uma pausa e vai lá no vídeo ver o vídeo da sobrancelha, das sobrancelhas dela Fiz aí toda a limpeza, esse vídeo já tem aqui no canal, tá bom? E comecei fazendo a limpeza aí com o corretivo L1 da Ruby Rose com esse pincelzinho língua de gato pequeno Faço toda essa limpeza Depois da limpeza eu venho com a esponjinha Essa não é aquela esponja que a gente usa, que a gente costuma usar É uma esponjinha com uma pelúciazinha, não sei explicar o nome, mas é uma esponja com uma pelúciazinha Eu venho com essa sombra da Ludurana 04 E começo a fazer toda a aplicação com esse pincel fofinho, mas ele é fofinho e preciso Começo a fazer a aplicação no ponto alto, no meio da bolinha, onde tem a bolinha preta do olho dela Esse é o ponto alto do olho dela Faço toda a aplicação Antes de esfumar eu aplico, aplico, aplico Depois eu venho com movimentos circulares esfumando Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte o canal E vai também nas redes sociais, no Instagram Todos os dias eu posto vídeo no Instagram Makeup Raiz Olha aí o esfumadinho Gente, essas sombras da Ludurana são muito pigmentadas e maravilhosas Quem é maquiador, essas sombras salvam uma vida Olha, são muito boas Super indico Faço o mesmo procedimento Vou vendo se não ficou manchado, se ficou Se vocês perceberem, o olho da Camila é bem pequeno Então é sempre indicado cores mais escuras Azul, preto, vermelho Gente, vamos usar nas cores também Não é recomendado cores muito clarinhas Porque a gente precisa dar profundidade pro olho dela E faço o mesmo procedimento no outro olho Círculo aí E mulher, se tu tiver alguma dica pra me dar Escreve aqui nos comentários Eu vou adorar receber dicas Eu vou adorar seguir as dicas de vocês, tá bom? Se tiver também algum conselho construtivo Eu vou adorar receber Coloca aqui nos comentários Depois eu venho com esse pincel menorzinho Ele molhado com a bruma fixante Eu pego a sombra 03 Daquela mesma paleta da Ludurana E venho fazendo uma base mais cremosa nesse olho No de início parece que vai ficar tudo borrado, tudo errado Só que aí não pode deixar secar rápido Você já tem que vir esfumando rápido Esfuma, esfuma, esfuma E é isso Faz do outro olho também do mesmo jeito Esfuma pra não ficar marcado Se ainda ficar marcado Esfuma mais um pouquinho E assim que é Vai construindo Construindo a maquiagem Pra ela ficar boa Pode ver que aí embaixo Manchou um pouquinho Só que aí eu limpo E aplico um pouquinho mais de pó Porque o vermelho é onde pega, mulher E eu já tinha colocado o pó Porque a pele dela absorveu A maioria A maior parte do pó que tava aí A pele dela já absorveu Então eu vim colocando mais um pouquinho de pó Pra não manchar a pele Lembrando que eu coloquei esse marrom mais escuro Pra dar uma profundidade no olho dela Usei esse iluminador mais clarinho Pra fazer meio que uma limpeza ali na sobrancelha Pra dar uma clareada E aumentar o olho dela Porque quem tem o olho pequeno Tem que aumentar mais o olho Pra ficar num tamanho natural Eu usei esses cílios bem naturais Do Armário das Vaidosas Que é daqui de Boa Vesta Roraima Eu super indico os cílios deles Toda linha de maquiagem deles São maravilhosas São bem naturais Bem Assim Bem profissionais Eu usei esse batom 19 Da Udurana Gente, esse batom é maravilhoso Eu indico pra toda mulher Toda mulher tem que ter esse batom na gaveta Porque olha Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Ele começa brilhoso Mas quando ele seca Ele fica bem averudado E ele dura A noite inteira Esse batom Dura muito Muito mesmo Aí ó De presente pra vocês A minha aplicação de batom Gente, eu sou muito detalhista Com a boca E mesmo assim Às vezes saem algumas coisas erradas Mas isso aí A gente vai treinando Vai se aperfeiçoando Olha aí a maquiagem Também ele já tá toda Só no close Arrasando Eu vim fazendo também Um acabamento com o olho Eu ia passar aí Lápis branco Só que eu vi que o lápis branco Tava muito fraquinho No olho dela E o que eu fiz? Eu molhei o pincel Com a bruma E passei na sombra branca E apliquei dentro do olho Pode ver como ficou bem pigmentado Deu uma destacada no olho dela Aí eu venho Faço tudo a limpeza Pode ver que ficou um pouquinho manchadinho Mas aí eu venho com Com mais pó E faço todo o polimento Gente Tudo dá pra arrumar aqui na Na maquiagem Nada fixo Passo aí o acabamento do olho De presente também O jeito que eu passo o rímel Gente A camila ainda é nova Assim como modelo Por isso que Muitas posições Às vezes eu fico arrumando Então vamos dar um desconto Aí pra ela Essa foi a primeira A primeira maquiagem Que eu fiz nela E o primeiro dia Assim que ela foi modelo Mas ela já tá mais solta Graças a Deus E assim Pra tudo ter Dá uma diferença bem legal Dá uma destacada boa Então são detalhes Que muitas vezes Ninguém percebe Mas faz muita diferença Apliquei iluminador No cantinho interno Que eu sempre faço isso Eu gosto muito Pra quem tem olho pequeno Tô fazendo aí Todo o acabamento Acabamento no olho Esse é um delineador Esse é um delineador Da Boticário Que ele é maravilhoso Eu não troco ele por nada Gente Quem puder ter Esse delineador Esse delineador líquido Ele é muito bom Muito melhor Que muitos delineadores Em gel Sério Ele é o da Boticário Se eu não me engano Ele tá na faixa de 30 Depende da loja Eu comprei ele de 30 reais 34 Por aí E é isso Em seguida Eu venho fazendo Todo o polimento Vendo o que que tá bom O que que não tá Vendo se tá tudo certinho Usa esse pincel Da Ruby Rose Que ele é bem fofinho Bem preciso Provo pra isso E passo também Pó no No pescoço dela E agora Vem passando Todo o iluminador Que é um da paleta Da Aldurana Ele é o mais clarinho Passo na testa Em movimentos circulares Aí na Na cima do contorno E depois De passar o iluminador A gente de novo Fazendo mais um polimento Na pele dela E a bruma fixante Pra terminar Todo o trabalho E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E curtam o vídeo Beijo